No Brasil, quem tem mais de 16 anos pode votar, ter vida sexual normal, viajar sozinho, pode fazer quase tudo, até matar sem ir para a cadeia, porque o Brasil não pune quem tem menos de 18 anos de idade. Em países civilizados, basta que o criminoso tenha consciência dos atos que pratica, para pagar pelo que fez. Na Inglaterra, por exemplo, dois assassinos com 10 anos de idade foram condenados à prisão pela morte de um garoto de dois. O Brasil precisa começar a pensar mais nas vítimas e menos nos delinquentes. O resto é conversa fiada.